Fala galera game, beleza? Quem fala aqui é o Malu do canal 3M Games, hoje trago uma dica aí bem fácil, rápido de você fazer, tá, é a dica quais são as horas do primeiro troféu da DLC Os Ocultos, né, você vai vir aqui no mapa galera, ó, tá vendo aqui ó, bem aqui no cantinho aqui ó, no mapa, é, onde parece um relógio aqui, você vai ter que pular, subir no máximo e pular entre 10 e meio dia, ó, eu imagino que o meio aqui é o meio dia, então já tá quase 11 horas, tá vendo, entre 10 e meio dia, então galera, é bem fácil, subiu no máximo, a única coisa que você vai precisar é pular, feito isso você liberou o troféu aí, ok, se gostou ajudou, deixa o joinha, não esquece de se inscrever no canal, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!